Aí ó, Trudeira 800, Sejão? Que ano que é essa aí? Você lembra? 96 33 mil quilômetros 33 mil, toda reformadinha Ó Aí é moto custa, hein? Olha ela aí Ó Pegando igual notícia ruim, bichinha Vamos dar um rolê então, né? Ah, ia ter que ligar o farol, hein? Ha, ha, ha É, gurizada Ó Sentadinha de moto custa, meu pai Jovem senhora, 1996 Depois eu faço um videozinho parado Pra mostrar a moto pra vocês A história dessa moto é a seguinte Seu João, né, cara? For motos, né? Aqui em Chapecó É a oficina que faz custa Pensou em customização de moto custom? Antiga, principalmente? Olha o guidãozinho dessa moto, papai Hã? Hein? Motorzão carburado 800 cilindradas É uma motinha que Vou te falar Dá prazer de andar E tá assim, ó Redondinha, cara Redondinha Deixa eu ver Tá funcionando Setinha pra um lado Setinha pro outro Tudo funcionando perfeitamente bem Então assim, cara Motinha dessa aqui Seu João pegou E fez um trabalho de restauração dessa moto, cara Eu lembro que eu cheguei aqui uma vez Na oficina Lá na oficina Vamos pegar pra cá Vou dar uma aceleradinha aqui Lá na oficina, cara Ele Tava com essa moto dentro de uma caixa Toda desmontada E aí, cara Ele começou a Tem um radarzinho de 40 aqui Deixa eu ver 28 Vambora Acelera, pai Aí ele começou a mexer nessa Olha que delícia Esse motorzão, cara Começou a mexer nessa moto E Customizou a moto, cara Customizou não Restaurou Porque ela não tá Pouca alteração, né? A não ser a pintura As coisas Restaurou a moto E aí você vê a importância Desses projetos aí, né, cara O cara tem que ter Primeiro Um pouquinho de dinheiro no bolso Porque ele vai gastar Pra comprar as peças, né? O que tá precisando, né? E paciência pra esperar, né? Muita coisa vem do Japão Vem importada E vai fazendo a motinha Agora É impressionante, cara O que a Suzuki Entregava nessa década de 90 Nessas motos Custo aí Que nós tivemos o prazer De ter aqui no Brasil A Intruder 800 Que é uma moto que É Veio acompanhada De mais duas motos, né, cara Teve a Intruder 1400 Né? Teve um Intruder Se não me engano De 750 também E Pô Motos que Certamente Deixam, né? Muita saudade Assim no ar De uma época Vamos dizer assim Dourada, né? Aqui no Brasil Dessas motos Custo Maravilhosa Vou pegar a ruazinha Debaixo Vou passar aqui de novo Porque Gostei de acelerar A bichinha Nossa, tá Redonda a moto, cara Redondinha Respondendo bem Uma moto que Pro ano dela Uma moto 96 Extremamente macia Funcionamento do motor Tá? De vento em polpa Você não sente a moto engasgando Sabe? Geralmente moto velha Principalmente se tiver com o caburador zoado A moto mais engasa do que anda Fica falhando e tal Não Olha aqui, ó Funcionamento padrão Top Passando uma ruazinha Até meio esburacadinha aqui No asfalto totalmente liso E a moto Vai igual a manteiga Macia, macia, macia Mostrando o conforto todo De uma Vamos dizer assim Eu considero essas motos Como uma semi-shopper, né, cara Porque O formato da moto Já remete pra uma moto shopper Dá uma alongadinha aqui Na suspensão dianteira Né A moto já vira uma shopperzona E o mais interessante Eu que sempre reclamo De guidão de moto, cara Esse guidão Possivelmente é um guidão original Tá É bem provável Provavelmente é original E um guidão que Deixa uma posição de conforto Uma posição de pilotagem Muito confortável Uma linda, linda, linda Delícia, delícia Né Motosinha que Certamente Deixou E deixa ainda Muita saudade Pra galera aí Então vamos de rolezinho Aqui Na intrudinha Papai 800 Ó Coisa maravilhosa Meu filho Ó E vai, hein Eu curto demais Essas motos Véias Ainda mais quando ela Se apresenta Com um funcionamento Redondo Assim, cara Óbvio, né Tem que ter todo o respeito De uma senhora, né Cara É uma moto que Freia a disco Só na roda dianteira Nessa época não existia Ou pelo menos Não se colocava Nessas motos mais clássicas O freio na roda Traseira a disco Ele vinha tambor A ver se eu consigo Meter um corredorzinho Do lado aqui Pra dar uma quebrada Nessa Nossa, cara Vamos fechar Se bem que consigo, hein Consigo passar Curtinha Olha que Que coisa linda Só pegar aí, meu filho Vambora junto aqui, filho Vambora que eu vou Dar um aceleradinho Depois do Depois ali Da plaquinha De 40 Nesse rolezinho Acho fantástico Ó Uê, meu filho Que delícia, hein Que Delícia Tem que ter alguém Pra fazer cagada, né Tá vendo que eu tô Que nós tão passando, filho Então segura a onda Da carroça aí, né Não faz sentido nenhum Eita Que gostoso, papai E você O que você achou, meu filho Já conta aí pra nós Deixa o link Deixa o likezão aí no vídeo Deixa um comentário E impulsiona esse vídeo Nas suas redes sociais E também não esqueça De se inscrever no canal, né Pra dar aquela moralzinha Pra gente aí E dar Uma ideia pro YouTube Pra entender Que o nosso canal Tem relevância Aqui dentro da plataforma Vocês viram, americano Que o YouTube Antes de finalizar esse vídeo Tem mais uma coisa Que eu queria conversar com vocês Tava entrando no YouTube Esses dias, cara E Vi que ele tava Ele colocou lá Uma área de Motovloggers, cara De Viagens de moto De motovlogger mesmo No YouTube E recomendando pra galera Não sei se isso chegou pra você aí Mas achei bem interessante A iniciativa do YouTube aí De valorizar esse conteúdo Que a gente faz aí Já há muitos anos Aqui no Brasil Que começou com Nosso amigo Carlos Barbosa Carlos Barbosa Carlos Gonzalez Do canal Carlos Gonzalez Que é do Produtor de conteúdo Motovlogger, né Cara Traz aí essas Experiências Casos Do dia a dia No seu cotidiano Mesmo Conteúdo de viagem Também Que é muito relevante Aqui no Brasil Principalmente com canais Se despontando Cada vez mais Isso De certa forma Nos faz Enriquecer Esse nosso motociclismo Aqui nacional Acho que é muito importante Então não sei se você recebeu Essa abazinha do YouTube Sugerindo Conteúdo de motovlogger Mas se você receber Passe esse conteúdo pra frente Distribui Nos seus grupos aí De motociclismo Nos grupos das pessoas Que são entusiastas De moto Eu acho que isso De certa forma Nos auxilia muito aí Nós que somos Produtores de conteúdo E que estamos aqui Na plataforma Produzindo vídeo Né Todos os dias Muitas vezes Até mais de uma vez por dia Beleza americano Curtiu a intrudeira 800 Então conta pra nós aí Dá aquela moral Beleza Um abraço pra você E daqui a pouco Eu volto Chegar bonitão Na 4Motos aqui Vou entrar na contramão Aqui Caminhãozinho Que espere Porque eu tô me sentindo Em Belém do Pará Papai Bora Topzeira Demais Viu Vão dar um Ah vou te mostrar a moto Né Porque eu não te mostrei A moto ainda Então tem a questão De te mostrar A moto Que deu Tá aqui Ó Coisa linda hein Olha como é que desliga A bichinha É pra cá Acho que é Acho que é Dá uma olhadinha Nessa motinha aqui Deixa fechado aqui Pra vocês ouvirem melhor Minha voz Toda cromadinha Foi feito um trabalho De restauração total Botou uma manta térmica ali Porque um dos problemas Da intrude É que o pessoal Que é muita perna Então botou a mantinha térmica Cromadinha na frente Né Freiozinho Todo escovadinho já Ficou top demais Pintadinha aqui no radiador Olha o guidãozinho Que top E ficou macia a moto hein Ficou top demais Essa bichinha aí papai Cola Bora